Nada de nicotina, alcatrão, né? Que faz mal pra saúde. Só que dentro tinha outra coisa que faz pior ainda, viu? Eles substituíram por maconha. Não é novidade não, a gente já cansou de ver isso, o pessoal não se emenda, né? Aí, é aquela história, se colar, colou. Mas é claro, tudo que entra no presídio passa por uma revista rigorosa, né? Além da higienização agora em tempos de pandemia, tem aquela olhadinha pra ver se tá tudo certo, né? Os funcionários ali, os agentes carcerários, eles olham tudo isso. E sem falar, né, Fred, eu e você que já temos muito tempo aí na reportagem, quando a gente faz aquelas apreensões, gente, a maconha deixa um cheiro super forte. Então, não deu outra. Não funcionou não, viu? Aquele olhar atento, aquela perspicácia aí, o pessoal percebeu que tava entrando droga no presídio, já barrou ali, identificaram quem seria, né, o detento que estaria recebendo, que hoje é o dia que as famílias podem ir pra levar objetos pessoais, às vezes alguns alimentos, né, entregar pros detentos. Eles acabam sempre tentando, de alguma forma, burlar a segurança pra colocar drogas, dinheiro, celulares lá pra dentro. Mas não funcionou, eles pegaram tudo, né? Deu ruim, deu errado. Já foi tudo encaminhado pra delegacia lá da região, o preso identificado e a situação dele tende a piorar depois disso, viu, Fred?